Anadi, o que aconteceu? No momento a gente estava dentro de casa, meu marido que estava aqui, ele foi em casa para pegar o dinheiro para vir para cá. Ele estava descendo a escada, nós escutamos o estrondo, né? Aí quando a gente de lá, que olhamos para cá, saiu de um carro dentro do bar. E tinha uns dois no carro e um caído no chão. Por pouco então seu marido não atingiu? Foi o livramento.